Durante live transmitida pelo deputado tenente coronel Zucco com o deputado federal Paulo Bilinski e o deputado estadual Gustavo Vitorino, os parlamentares analisaram as perspectivas para a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro e também para CPIs que aguardam instalação na Câmara dos Deputados como a CPI do MST. Após Zucco mostrar vídeos comparando as atitudes de Lula em relação às CPIs, agora e quando era oposição à FHC, o deputado Paulo Bilinski apontou que a atitude do presidente mostra o medo que ele e seu partido têm da investigação. O deputado afirmou que as ofertas de 60 milhões de reais e cargos indicam que o presidente tem conhecimento de algo de errado e pretende dificultar as investigações. O deputado afirmou que várias figurinhas criminosas do partido e da esquerda vão cair com essa CPMI. Começa com o ministro Flávio Dino, que é o mais próximo e o que mais tem medo. Bilinski afirmou acreditar que o ministro Flávio Dino será queimado pelo próprio governo Lula e resumiu que eu acho que essa CPMI vai ser uma paulada muito grande e o pavor da esquerda mostra. O deputado estadual Gustavo Vitorino, por seu turno, enfatizou que mesmo com a ofensiva do governo federal, pouquíssimas assinaturas foram retiradas, o que mostra a força da CPMI. Vitorino ironizou o caso em que um parlamentar do Rio de Janeiro retirou a assinatura e no dia seguinte seu irmão foi solto. Vitorino apontou que cinco ex-governadores dos seis estados com os piores IDHs do Brasil foram tornados ministros de Lula. Ele disse pegaram a nata da incompetência na gestão pública e colocaram nos ministérios. Esse é o PT. O deputado ironizou os economistas da esquerda apontando que apenas criam narrativas. Vitorino disse vendem o paraíso e entregam o inferno. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o apoio e respaldo dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código PIX ajude arroba folhapolitica.org. Caso prefira, há opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. PIX ajude arroba folhapolitica.org. Assista. Paulo Beliz, que o cara se entregou, meu! E aí? Eu não é importante, Paulo? Sabe que na polícia, aquela história do não deve, não teme, ela é muito verdadeira, muito verdadeira. Quem tem um pouquinho de experiência lidando com ladrão, a gente já sabe quando ele está mentindo na hora que você aborda ele na rua. O jeito que ele olha para você, que ele responde a primeira pergunta que você fala assim, e aí qual o seu nome, Joe? O tremor na voz, você já sabe se tem um flagrante no bolso ou não tem. E o fato do Lula ter medo, ele pedir para não instalar a CPMI, ele pagar, se dispor a pagar 60 milhões de reais para que retire a assinatura mais cargos de segundo escalão, significa muita coisa, significa principalmente que ele sabe que tem algo de errado e que ele está disposto a fazer o que for necessário para que a CPMI não seja instalada. Eu tenho certeza absoluta que ela será, ela vai iniciar agora na primeira sessão, eu tenho certeza absoluta que ela será bem conduzida, né? Inclusive eu falei para o André, eu falei assim, André, essa CPMI, ela vai ser uma investigação, é um inquérito policial, cara, é uma trama complexa, a gente tem que ir com calma, vamos organizar, juntar o máximo possível de pessoas ali para trabalhar em conjunto, né? O nosso partido é muito capacitado, tem muita gente inteligente, a gente está muito bem assessorado, vamos trabalhar em conjunto, vamos pressionar, porque eu tenho certeza que várias figurinhas criminosas ali do partido e da esquerda vão cair com essa CPMI. Começa, né, com o Flávio Dino, que é quem está mais próximo, quem tem mais medo e quem sinceramente, Zucco, eu acho que vai tomar a paulada ali, vai sair fora como se nada tivesse acontecido, porque quanto mais eu vejo o comportamento dele, mais eu vejo quão agressivo ele está sendo, quão jocoso ele está sendo, mas eu acho que é um cara que meio que não tem nada a perder, sabe? O Maranhão odeia ele, o Maranhão tem nojo do Flávio Dino. Então, eu acho que ele não tem mais futuro, ele não tem para onde correr. O Lula colocou ele ali para se queimar mesmo, para ser a testa de ferro do governo petista e a hora dele chegar ele vai ser descartado e vai ficar ali no lixo da história, né, como um cara que assumiu a responsabilidade, fez o papel dele dentro do esquema comunista e foi embora. Eu acho que essa CPMI vai ser uma paulada muito grande e o pavor da esquerda mostra. Eu acho que desde a oferta do Lula, me corrija aqui se eu estiver errado, mas desde a última oferta aí, eu acho que só um deputado que retirou, né, a assinatura ali e só, eu acho que ninguém tem coragem de tirar não, porque a pressão é muito grande, né? Até porque o Lula está em cima, né, Paulo? Gente, olha só, inclusive em relação a CPMI, fala, Gustavo, fala. Nessa retirada de assinatura aí teve um negócio curioso, viu, Paulo? Um parlamentar do Rio de Janeiro retirou a assinatura e no outro dia o irmão dele foi solto e reassumiu. Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. É, né? Que coisa, não foi? Acho que é Tribunal de Contas. Bem vindo da pera política. Eu não lembro bem, mas é, o irmão dele estava preso, estava com tornozeleira, ele tirou a assinatura e no outro dia tiraram a tornozeleira do irmão dele. Que coisa. E o que é triste nisso aí, Paulo, é que a gente nota que o envolvimento é muito maior do que o meramente político, né? Que aí alguém vai me dizer, ah, foi coincidência. Aham, tá. Estou muito velho para que está acreditando. Pô, pai não é, né? Vamos parar com isso. Coincidência? O sujeito tira a assinatura num dia e no outro dia o irmão dele, tira uma tornozeleira do irmão dele. Não dá para levar a sério. Agora, em relação a esse governador do Maranhão, o Flávio Dino, eu queria levantar uma questão para vocês. Vocês já se deram conta de que dos piores IDHs do Brasil, dos seis piores IDHs do Brasil, cinco desses governadores são ministros? Cinco. Ou seja, pegaram a nata da incompetência na gestão pública e colocaram no ministério. Esse é o PT. Governador de Alagoas, governador do Pará, governador do Ceará, governador do Maranhão, governador da Bahia. Pegaram essa gente que destruiu seus estados, estados que têm historicamente votado na esquerda e que são detentores dos piores IDHs do Brasil. Se você pegar a relação dos vinte e tantos estados, você vai ver os cinco, seis piores ali. Pegaram os governadores desses estados e botaram em ministérios para decidir a nossa vida. Quer dizer, isso é o PT. Isso é a esquerda. O problema, além do escrúpulo e da ética, é de uma incompetência constrangedora. Para fechar essa minha frase aqui, tem uma frase maravilhosa do professor Cláudio, que é deputado estadual aqui do Rio Grande do Sul, meu colega lá da Assembleia. Ele é economista e professor de economia. E eu, uma vez, conversando com ele, falei sobre uma tese de um economista de esquerda. Ele disse, Gustavo, não existe economista de esquerda. Isso, para mim, resumiu tudo. Então, quando falar em economia, cuidado. Ah, o fulano é um economista de esquerda. Não, não. A esquerda tem chutometrista, que é criadores de ilusões, porque normalmente vendem o paraíso e entregam o inferno. Eu quero aproveitar que o Bilisco é delegado e que o Gustavão é nosso sempre conselheiro da OAB. Está tendo várias perguntas aqui sobre a inegibilidade do presidente Bolsonaro. Não existe nenhum fato, nenhum fato jurídico. Podem ter inúmeros políticos que eles querem prejudicar o presidente. Então, eu queria te escutar, Gustavão, como advogado, que além de jornalista, tu também é advogado, cantor nas horas vagas. Qual é a tua ideia, Gustavão? Porque eles vão tentar achar alguma história cobertura, alguma narrativa, para tentar não tornar o Bolsonaro elegível. O que é que tu acha, Gustavo? Olha, essa é a tentativa que está caindo de maduro. Eles vão tentar, eles vão inventar alguma coisa. Vamos dizer que o Bolsonaro, de repente, roubou o picolé de um coleguinha no quarto ano primário. Eles vão inventar uma bobagem dessa. Pode ter certeza que eles vão criar alguma idiotice. Porque narrativa no Brasil que não falta. Eles criam narrativa e o que é pior, eles encontram eco no consórcio do jornalismo brasileiro. Eu estava vendo esse final de semana, eu digo, vou dar uma conferidinha para ver alguns canais aí, principalmente os de notícia de cabo. Rapaz, é propaganda do governo federal em todos os intervalos. Todos os intervalos estão lá, propaganda do governo federal. Está voltando os patrocínios da Petrobras, está voltando os patrocínios dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, estão voltando a patrocinar um monte de porcaria, programas bobocas, que servem exclusivamente para fazer dinheiro. E essa gente, literalmente, agora está na mão do governo federal mais do que nunca. Fizeram campanha eleitoral para isso e agora estão sendo pagos. E essa gente vai comprar qualquer tipo de narrativa. Vamos inventar a história. Crime de responsabilidade. Qual é o crime de responsabilidade? Ah, a vacina. O Brasil aplicou a primeira vacina menos de duas semanas depois que a primeira vacina foi aplicada no planeta. Isso mesmo. Aplicada no planeta. Ah, mas o Brasil tem a carência de vacina. Não, o mundo tem a carência de vacina. À medida que foram fabricadas as vacinas, a gente foi aplicando a vacina. Ah, mas tem as instituições brasileiras. Bom, a instituição brasileira, a Fundação Oswaldo Cruz, que notadamente sabotou o Brasil e o presidente Bolsonaro através da sua presidente, que não é médica, é socióloga, e que hoje é ministra da saúde. É fácil ligar os pontinhos, né? É só você ir ligando os pontinhos, você vê que a ideologia criminosa que hoje está governando o Brasil, ela não tem limites, não tem escrúpulos. Se precisa, ela tem limites. Então, vamos parar com essa bobagem, tentar encontrar alguma coisa contra o presidente Bolsonaro. O presidente que entrou de mãos limpas, saiu de mãos limpas, e para desespero do sistema, e volta ainda mais forte ao país, porque muita, mas muita gente que votou contra ele, se deixando levar por uma imprensa medíocre, por um jornalismo que agoniza no país, hoje está arrependida. E olha, as lambanças do Lula e os seus 40 caverneiros lá, ainda nem começou. Vai piorar. Senhor presidente, em primeiro lugar, uma boa notícia. Já posso colocar para as senhoras e senhores que tomamos providências em relação à fala absurda, ridícula, imatura e criminosa do senhor André Janones contra nosso deputado Nicolas, ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Já denunciamos André Janones ao Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República, pela prática do crime de homofobia. Denunciamos também, do ponto de vista administrativo, ao Conselho de Ética, a infração foi praticada pelo deputado ontem na CCJ, que de maneira absurda, ridícula e imatura, repito, ofendeu nosso deputado Nicolas. Essa é a boa notícia. A má notícia, presidente, é a conduta repetidamente incorreta, injusta e, com certeza, também criminosa do ministro Dino. O ministro que escolhe, novamente, acabar com empregos, destruir renda, destruir famílias, impedir o exercício da atividade econômica via decreto, sem respeitar a separação de poderes, sem respeitar essa casa de leis. O ministro Dino, que não cumpriu com a sua palavra. Eu tenho pouca experiência na política, presidente, mas já ficou claro para mim que a única coisa que um político tem é a palavra. Não é, Zé Trovão? Então, se o ministro Dino diz que vai atender as demandas da Comissão de Segurança Pública com o objetivo de restabelecer o comércio de armas, de restabelecer a indústria de armas no Brasil, de restabelecer o direito de defesa no Brasil, se ele descumpre com a sua palavra, nada mais vale. Senhor presidente, temos boas notícias e temos más notícias, mas a melhor de todas é que amanhã nosso presidente está de volta. O Brasil estará em festa a partir das 7h10 da manhã quando pousa no aeroporto de Brasília Jair Messias Bolsonaro, que irá nos liderar pelos próximos anos até que consigamos a vitória novamente. Muito obrigado, presidente. O Bilinski tem vossa excelência a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de, em primeiro lugar, compartilhar uma ótima notícia com todos os senhores. Na quinta-feira, às 7h10 da manhã, chega no Brasil nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Estaremos lá para recebê-lo e convoco também todos os brasileiros e patriotas para receber nosso presidente no aeroporto de Brasília. Sei que tem muita gente vindo de todo o Brasil para recepcioná-lo. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para destacar um pouquinho dos primeiros 3 meses do governo Lula. Temos, senhoras e senhores, uma inflação em alta, ou seja, o preço das coisas está mais alto, sem motivo nenhum. Qualquer coisa que você queira comprar vai te custar mais dinheiro e o seu salário não aumentou. A gasolina está mais cara. A gente viu na mídia alguns jornais dizendo não, a gasolina mais cara só vai afetar a classe média, não vai afetar a classe pobre. Muito pelo contrário, senhoras e senhores. Todo tipo de aumento, todo tipo de inflação prejudica em primeiro lugar o pobre. O pobre é sempre o que mais sofre com qualquer aumento. Até porque um aumento no preço da gasolina vai repercutir de forma negativa em todos os outros bens de consumo. O presidente conseguiu via ministro, o ministro Dino está sendo ouvido aqui na CCJ, conseguiu desarmar o cidadão de bem, garantir o monopólio das armas de fogo na mão do criminoso, do ladrão, do bandido. Parabéns, senhor presidente. Parabéns pelo diálogo cabuloso com bandidos de todo tipo. E quando nós deputados federais citamos aqui no plenário que existia uma relação criminosa entre o governo e as organizações criminosas conhecidas no Brasil, somos então pelo ministro Dino denunciados ao STF por fake news. Eu não preciso explicar para os senhores o que é fake news. Os senhores já sabem, é uma mera tentativa de calar aqueles que dizem a verdade a qualquer custo, a qualquer preço, utilizando para tanto uma definição única, exclusivamente da esquerda. Nós temos outro, né, outro grande conquista aqui do governo Lula. Nós temos 37 ministérios, o aumento da máquina pública. Levanta a mão quem aqui acha que é uma boa ideia mais Estado. Ninguém, nunca. Essa máquina pública, ela não é só inchada, ela também é aparelhada, né? Então a gente vai ver cada vez mais a ideologia de gênero, a gente vai ver cada vez mais a doutrinação das nossas crianças. Tudo isso graças ao governo Lula. Só para finalizar, temos aqui então o Lula ameaçando o senador Moro e ridicularizando as ameaças que foram feitas contra ele, contra a família dele. Isso aqui é um absurdo. Como bem disse meu colega Gilvana Federal, agora na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, a fala do presidente Lula, que foi objeto de repúdio da nossa comissão, é uma fala que desvaloriza completamente o trabalho do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal e de todos os órgãos de segurança pública. Muito obrigado, presidente.